oi oi meus amores mais um vídeo aqui para vocês no meu canal bem hoje é um vídeo um pouco diferente viemos passear aqui em Londres tá um sol um grande grande sol viemos em família hoje deixem muito like no nosso canal e continue a se inscrever muito bem hoje vamos mesmo só nós estamos aí cara nós estamos turistando viemos passear um bocado viemos passear um bocado não é só também por causa do convite ficar em casa mas a gente vai prevenidos luvas máscara gel claro tá aqui gel eu vou mostrar já ali fiquem conosco não saiam daí mas aí vamos entrar agora aqui no Westfield Shopping estamos aqui a dar umas voltas do levo e isso daqui tá muito cheio muito cheio se sabéssemos não viemos por aqui íamos com outro shopping mas estamos aqui vamos aproveitar comprar aqui umas coisas e já fizemos umas compras também em Oxford agora vamos fazer aqui outras no Westfield vou-vos mostrar um bocadinho como é que é esse shopping e deixem muito like bem pessoal eu não consegui gravar muito lá dentro porque a loja estava muito 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 cheia e nós nem sequer conseguimos comer lá dentro porque não tem cadeiras e só se pode comer na esplanada e ali já sabem estamos aqui todos né no sol mas como ali no shopping está mesmo muito 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 cheio então bem família estamos aqui como vocês podem ver olha para esta paisagem bonita estamos aqui viemos aqui passear um bocadinho já fizemos ali umas compras no Westfield aquilo estava muito cheio também não conseguimos filmar muito dentro do shopping espero que vocês estejam me ouvir bem porque aqui também está um bocadinho de barulho agora vamos aqui passear um bocadinho vamos lá em baixo vou mostrar umas fotos e espero que gostem deste vídeo e aí 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 e agora estamos aqui eu tinha prometido que vamos mostrar um pouco lá dentro do centro mas foi impossível que é isso que estava muito cheio tudo mesmo porque estava muito cheio primeiro a nossa saúde então agora viemos aqui aproveitar esta maravilha beijo 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 é onde tudo começou conhecemos nos aqui em londres não exatamente aqui em no bilho bem né mas ok mostrou que é o bilho bem se já que está em ovos nós vamos ver muito bem então aqui tem muitos malucos Ok, estão pessoas aí a gritar É por isso que eu disse que tem muitos malucos de sal Bem pessoal, nós já estivemos aqui uma vez Eu vou deixar aí também a passar o vídeo Mas agora estamos aqui É a primeira vez que vivemos todos em família Mesmo todos Estão aí a tirar umas fotos de leve E tal Está muito calor Calor não, está muito frio Estou até com luvas Vamos ver se vocês vão ver Estamos aqui a aproveitar Um pouco A família, né Eu estou muito cansada já pessoal Eu espero que elas tenham bastante estudo Não fica por aqui Bem pessoal, já estamos no dia seguinte Porque ontem chegamos em casa muito tarde Então estávamos super cansados mesmo Porque foi um dia intenso Saímos de casa desde as 6 da manhã Desde as 8 e tal da manhã Desde as 8 e tal Sim, 8 e já pegámos o comboio Era um 8 e 54 e só chegamos em casa às 11 e tal da noite Então estávamos mesmo super super cansados Mas bem, foi um dia incrível Foi uma experiência incrível Fomos passear em família Só que ali em Londres Na cidade de Londres Estava super super cheio Parece que nem existe Covid Principalmente no Westfield Porque eu acho que devíamos ter ficado até em Oxford Estava muito melhor do que no Westfield Estava muito, mas muito cheio Mas ali também tinha lojas em que em Oxford não tinha e precisávamos de ir Sim, também Então foi por isso que decidimos ir a Westfield Mas foi bom porque fomos passear um pouco também Porque estamos sempre aqui em Peterborough, na nossa cidade Foi bom porque já não íamos lá há muito tempo Também aproveitamos para ir ao Big Ben Que vocês vão ver durante o vídeo Então, é pá Quem vive, não vive na cidade de Londres e vive perto Eu acho que é sempre bom guardar um dinheirinho extra Para ir fazer umas compras quando der Em Londres Porque lá tem muitas mais opções de lojas Como por exemplo aqui na nossa cidade Não tem Bershka, não tem Polumbia Não tem Zara Sim, e ali em Londres tem tudo Então a gente fez umas economias e decidimos ir Porque também precisávamos comprar umas coisas para beber Sim, porque lá tem mais opções Sim, então vocês vão ver porque a gente depois num outro vídeo vai mostrar tudo O que é que a gente comprou Vamos dizer os preços, quanto é que custou Vamos falar tudo mesmo E vocês aí veem se vale a pena, não Mas para nós valeu a pena Todo o esforço, todo o dinheiro que a gente guardou É pá, fomos comprar uns meninos também para nós Porque a gente também merece Não é só pagar dívidas Então não pensem só que é só... Viver assim não dá Não pensem só que é só pagar a renda Porque de 2 horas Bom, ainda estou com sono Não pensem só que é pagar a renda e isso não Porque também tem que dar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não viemos mesmo aqui só acabar o vídeo Porque ontem a minha câmera ficou sem bateria E eu não levei o carregador Pessoal, por isso Fiquem com as coisas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.